A polícia militar de Maringá tirou de circulação um traficante que já era conhecido da justiça. Arno Augusto, 20 anos, estaria segundo o que levantamos na Praça Farropilha Jardim Alvorada, em Maringá, aguardando o mototáxi. E os policiais estavam de olho no rapaz há algum tempo. Assim que ele montou na garupa da moto, os PMs deram a traque e, como sempre, o faro fino da polícia maringainse estava certo. Com Arno, os policiais encontraram cerca de meio quilo de craque, detalhe, dentro de sua cueca. E, mais uma vez, o jovem recebeu voz de prisão. Ele confessou vender o produto e disse, inclusive, os pontos de distribuição. Onde é que você estava vendendo? Não revi ele. Faz tempo que você está envolvido em situação ainda? Não. Já passou por uma, já tem uma passagem pelo tráfego. Ficou absorvido. Tem outro trampo aí ou só mexe com esse bagulho aí? Trampo. A equipe vinha realizando patrulhamento de rotina ali na região da Praça Farropilha. Identificou uma moto suspeita e, na abordagem, o rapaz com quase meio quilo de craque. Ele estava pegando uma mototáxi, no caso, e estava indo para casa com essa quantidade grande de droga. Então, bom serviço realizado pela equipe no turno da noite aí na cidade de Maringá. Conta com passagem anteriores pela delegacia, inclusive conhecido de outros marginais aí, que vêm sendo presos nos últimos dias pela Polícia Militar. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.